Era onde que a gente chegou O lugar que todo mundo descobriu É que para o Senhor me deixe ver Onde eu cantei o homem que eu me abri E quando eu vencer, eu me mostro o Senhor Carinha, carinha, carinha Eu não sei dar a culpa, carinha É, quem sabe cantar sim, vai, vai Eu não sei Que é amor 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 Que o lugar que todo mundo descobriu É que para o Senhor me deixe ver Que eu面 Sy Eu e você 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 Eu e você